Aula 15A Olá, eu sou a Erika, instrutora de yoga. Queria convidar você para uma prática. Então, nós vamos começar em pé. Nós vamos juntar os pés, encostarmos um no outro. Se possível, junta os dedões dos pés também. Afunda os pés no chão, ativa as pernas. Sinta alongar toda a coluna como se você quisesse encostar o topo da cabeça lá no alto. Abaixa os ombros, abra o peito. Então, traga as mãos unidas em frente ao peito. Feche os seus olhos. Inspire profundamente. Solte o ar devagar. Inspire profundamente. Solte o ar devagar. Inspire profundamente. Solte todo o ar. Nós vamos, então, iniciar a nossa prática de hoje. Entoando juntos o mantra universal, que é o mantra OM. Inspire. OM Então, abra os seus olhos. Desfaça a posição das mãos. Nós vamos manter as pernas e os pés unidos. Flexionar os joelhos. Erguer os braços e juntar as palmas das mãos. As mãos, elas estão erguidas na altura da sua testa. Olha lá para os dedos polegares. Estica os braços e abaixa os seus ombros, tá? Empurre o cóccix pra dentro. O cóccix é esse, o ossinho aqui, a última vértebra da coluna, tá? Empurra lá o cóccix pra dentro e respira nessa posição. Na próxima inspiração, traga as mãos pra junto do peito. Na expiração, torce o tronco pro seu lábio direito, tô fazendo o espelho, tá? Aí você vai passar o cotovelo por fora da perna. Pressiona o braço em relação à sua perna e torça o tronco. Vira a cabeça e olha por cima, lá pro seu cotovelo direito. Continue inspirando e expirando profundamente. Sinta o trabalho de torção da coluna. E na próxima inspiração, volta pro centro e completamos pro outro lado. Passa o cotovelo por fora da perna, pressiona o braço em relação à perna, torce o tronco, vira a cabeça, olha lá pro seu cotovelo esquerdo. E na próxima inspiração, volta, novamente estica lá os braços à frente, inspira, é, viu o tronco, estica as pernas. Novamente, volta pra cadarça na postura da montanha. Sente aí o seu eixo dos pés à cabeça. Fixa o olhar e empolga na altura dos seus olhos. Flexiona, desculpa, sua perna direita. Traz ela pra junho do tronco. Entrelaça os dedos sobre o joelho e aproxima a perna do tronco. Se perder o equilíbrio, recomeça. Respira profundamente. Então, leva lá sua mão esquerda na cintura e devagar vira o joelho pro lado. E se possível, devagar vira a cabeça pro lado oposto ao da perna. Fixa o seu olhar em outro ponto na altura dos seus olhos. Isso, inspira, volta, cabeça, perna. Expira, volta. Pé direito no chão, passa por Tadasana, que afirma o eixo. E na próxima inspiração, flexiona a sua perna esquerda, entrelaça os dedos sobre o joelho e aproxima a perna do tronco. Suba o perinho, o perinho é o músculo ali na região do seu assoalho pélvico. É o músculo que a gente segura o xixi. Então, contrai levemente o perinho. Continua afundando o pé no chão, o topo da cabeça que é lá pro alto. E aí, então, a gente vai apoiar a mão esquerda, desculpa, a mão direita na cintura. E devagar vira a perna pro lado. E devagar vira a sua cabeça pro lado oposto ao da perna. Encontra outro ponto no espaço pra fixar o seu olhar. E na próxima inspiração, volta a cabeça, perna. E devagar volta, pé esquerdo no chão. Daqui a gente vai saltar, flexionar os joelhos, mãos unidas em frente ao break. Salta, afastando as pernas uma da outra, tá? A gente vai virar o pé direito, reto, apontando lá pra frente. Flexiona o seu joelho direito. O joelho, ele tem que estar flexionado na linha do tornozelo, formando ângulo de 90 graus. Ergue os seus braços na altura dos ombros, tá? Olha, vê se um braço não tá mais erguido que o outro. Alinha os dois braços, vira a cabeça. Olha lá pro dedo médio da sua mão direita. Guerreiro dois. Suba perinho, baixa o abdômen, respira. Nossa, e aí então a gente vai juntar as mãos, vira o tronco em direção à perna direita. Junta as mãos, ergue braços. Toma levemente a cabeça pra trás e olha lá com seus polegares. Guerreiro um. Firmos, pés no chão, respira. Respira. Se na próxima respiração, leva as mãos no chão, deixa as mãos ao lado do seu pé direito. Corredor, alonga a coluna, abre o peito. Isso. Na próxima respiração, apoia lá o seu pé esquerdo no chão, novamente ergue o tronco. A gente vai fazer pro outro lado. Então, estica o joelho esquerdo. Vira agora o seu pé esquerdo, deixa ele reto. O joelho esquerdo alinhado com o tornozelo. Ergue os braços na altura dos ombros. E aí, vira a sua cabeça. Olha lá pro dedo médio da sua mão esquerda. Guerreiro dois. Firme os pés no chão, estica os braços, leve a energia até a ponta dos dedos, os pés firmes na terra, alonga a coluna, empurra o topo da cabeça lá pro alto. Respire. Isso. Então, traga a sua mão direita, ajuda a mão esquerda. Mantenha o joelho esquerdo flexionado, os braços. Toma suavemente a cabeça lá pra trás. Olha lá pros seus polegares. Guerreiro. Na próxima respiração, leva as mãos ao lado do seu pé esquerdo, corredor. Alonga bem a coluna, abaixa os ombros, abre o peito. Isso. Aí, então, inspira. Ergue o tronco novamente. Vira os dedos dos dois pés, apontando lá pra frente. Ergue os braços na altura dos ombros. Respira nessa posição. Afunda os pés no chão, ativa as pernas, empurra o topo da cabeça lá pro alto, empurra o cóccix pra dentro, contraia a sua no pélvula. E respire profundamente. Então, leva as suas mãos lá na cintura. Inspire. Tombe suavemente a cabeça lá pra trás. Abra o peito. Na próxima respiração, flexiona o tronco à frente. Tá? Ergue os braços na altura das orelhas. Deixe o tronco paralelo ao chão e respire nessa posição. Na próxima respiração, flexiona o tronco à frente. Enganche os dedos indicador e médio. Em cada um dos dedos dos pés. Se você não alcança, pode flexionar um pouco os joelhos. Inspira, alonga a coluna, abre o peito. Na expiração, flexiona o tronco à frente. Empina bem o quadril lá pro alto. Traga o peso mais pra bola dos pés, que é a parte da frente dos pés. Empurra a cabeça em direção ao chão. E sustenta a postura através da sua respiração. Na próxima inspiração, erga o tronco devagar. Solta o ar, mãos na cintura. E na próxima inspiração, erga o tronco. Isso, então erga os braços na altura dos ombros. Flexiona os joelhos. E aproxima os pés um do outro. Deixa eles paralelos. Afastados na largura do seu padril. Pressiona os pés no chão, ativa as pernas. Alonga toda a coluna até o topo da cabeça. Erga os seus braços na altura das orelhas. Então, nós vamos levar a mão direita na perna. Então, inspira, afunda os pés do chão pra essa coluna. Na expiração, flexiona o tronco pro seu lado direito. Abre o peito, vira as axilas lá pro teto. Pressiona um pouco mais o seu pé esquerdo no chão. Na próxima inspiração, volte. Erga o seu braço direito. Inspira fundo os pés no chão. Desça a coluna até o alto da cabeça. Na expiração, flexione o tronco pro seu lado esquerdo. Abre o peito. Pressiona um pouco mais o seu pé direito no chão. E na próxima inspiração, volte. Devagar, descansa os braços. Então, junte os pés e as pernas. Encoste a borda interna dos pés. Traga as mãos unidas em frente ao peito. Pressione os seus pés no chão. Ative as pernas. Alongue toda a sua coluna até o topo da cabeça. Abaixe os ombros. Abre o peito. Feche os seus olhos. Inspire profundamente. Solte todo o ar. Inspire profundamente. Solte todo o ar. Inspire profundamente. Solte todo o ar. Nós vamos finalizar a nossa prática de hoje. Entrando três vezes o mantra 1. Inspire. Inspire. Ar andra que você está fazendo a�roha. inspirada do ar. Inspire. Solte todo o ar. Inspire. debtor. Extra. Solte todo o ar. Espire. Flexiona a cabeça na frente. Encerramos a nossa prática de hoje, nos saudando. Namastê. Namastê. Obrigada por ter assistido esse vídeo. Se gostaram, curtam, compartilhem. E eu espero vocês no próximo. Até lá.